O Assoluto Racing fez uma parceria com um novo anime chamado Ride Speed Etoni E essa parceria rendeu alguns carros aqui pra dentro do jogo, carros diretamente aí no anime E nesse vídeo aqui a gente vai tentar pegar algum desses carros que foram adicionados aqui ao jogo Então não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e de ativar o sino de notificação Bom galera, então já estamos aqui dentro do jogo né, e vocês conseguem ver que... Mano, tem aqui os personagens de anime logo aqui mano, no menu do jogo Olha isso rapaziada, tem aqui os bonequinhos de anime e tal, as garotinhas e tal Tem um quadro ali também né, e galera, esse é um novo anime né, eu nunca assisti esse anime Eu descobri ele através do Assoluto aqui dessa nova atualização E é um anime novo né, que tá em andamento, se eu não me engano ele ainda tá no segundo episódio mano E aparentemente aí é um anime de corrida, talvez seja um anime interessante Eu ainda não assisti nenhum episódio, mas eu achei os carros interessantes aqui que vieram nessa nova atualização do jogo E um desses carros é esse Ami aqui, eu não sei como é que fala o nome dos carros né O outro seria aqui o GR Yaris né, que ele tá aqui com a plotagem, o decalque né, do anime Galera, tem como aqui a gente visualizar ó, eu acho que... ah, não vai ter como a gente abrir pra visualizar em 360 o carro Mas aqui a gente tem o Ami AR Edition e o GR Yaris HSE Edition Bacana hein galera, e aqui são os carros né, que tem como a gente conseguir girando Bom rapaziada, vamos começar aqui com os tickets, eu tenho aqui 2 tickets e 500 moedas O que vai garantir aí um carro pra gente Mano, já vamos começar aqui girando Ó, de primeira aqui veio o dinheiro aí do jogo E agora veio uma pintura galera Vamos agora dar aqui os 7 giros né, gastar 500 moedas aqui, o que vai garantir um carro pra gente E bora ver ó, começamos aqui com um carro mano Já ganhamos um carro logo aqui de cara E bora ver... ah mano, eu já tenho esse carro mano Se eu não me engano esse daqui é um Supra, eu acho que é um Supra esse daqui galera Tem tempo que eu não jogo né, mas eu já tenho 2 desse Ah, é o Supra A70 no caso Viajei mano Mas eu já tinha né, conseguimos aqui dinheiro, mais dinheiro Uma nova pintura Mais dinheiro, mais dinheiro E mais um carro hein galera, vamos ver que carro que é esse Ó, nossa Esse daqui eu não sei se eu tenho não rapaziada Não sei aí se eu tenho esse carro Vamos ver a frente dele mano Ó, é um 180SX Eu acho que eu não tinha esse modelo aqui do 180, beleza? Ah, realmente galera, eu não tinha aqui ó Tá como o novo, o Supra MK3 né Que seria o Supra A70, eu já tinha Mas aqui ó, tá o novo 180SX que eu peguei né Eu queria ter pegado o carro novo né rapaziada Mas tá aí ó, conseguimos pegar o 180 Vamos olhar ele aqui no detalhe ó Olha só rapaziada, aqui no detalhe né Esse 180SX cara, bem bonito aí ó Tá com a rodinha e tal, o aerofólio Ele parece estar com um kit bem simples galera Um kit bem simples, eu achei bonito mano Tá aí mais um carro né, pra nossa coleção aqui do jogo E não é pequena, beleza mano Eu tenho muito carro aqui ó No absoluto rapaziada, mais de 60 carros velho A maioria repetida né, mas eu tenho E galera, vindo aqui nesse bônus aqui diário né Basicamente se você fizer compras aqui no jogo Você pode ganhar carros E aqui a gente tem alguns carros né Que seriam carros novos No caso, esse primeiro carro aqui É o carro aí do próprio desenvolvedor do Assoluto Racing Como eu já fiz compras aqui no jogo né Já gastei dinheiro aqui no Assoluto Então tá aqui pra me reivindicar ó Então eu vou conseguir resgatar o carro aqui Do desenvolvedor do Assoluto Racing mano É, bugou? Tá escuro? Ah não, olha só rapaziada Nissan JS S15 Não sei aí se JS seria o nome do desenvolvedor do jogo Mas cara, que da hora hein rapaziada Conseguimos aí um novo S15 Logo logo a gente vai testar Se eu vim aqui Ah, eu consigo reivindicar Mas mano, eu já comprei muita coisa aqui no Assoluto velho Pra gravar vídeo aqui Já gastei dinheiro pra caramba Então ó, consigo reivindicar aqui ó As moedas Eu acho que vai dar pra gente dar outro giro lá hein E a gente consegue aqui pegar o Supra também Do desenvolvedor aí do jogo rapaziada Ah galera, olha só o carro gira Eu nunca tinha aberto um carro assim E olha só, ele tem o retrovisor modificado A roda tá modificada Ele tem aqueles É, digamos que Aquela trava ali no capô dele né E de resto aqui Aparentemente não tá tão modificado assim né rapaziada Talvez aí na traseira Deve tá com um escape diferente hein Mas cara, que Supra bonito hein rapaziada Era pra mim ter esperado dar um 360 aí no S15 né Mas eu não sabia que tinha essa animação aqui Mas bem interessante né Agora a gente consegue resgatar o carro dos desenvolvedores aqui do jogo Caso aí a gente faça alguma compra aqui no absoluto E olha só, outra coisa também A lanterna traseira desse Supra aqui Tá customizada mano Tá com os LED aí Depois a gente vai testar também o Supra né O S15 Vamos ver aí se a gente consegue resgatar Mais alguma coisa aqui ó Ó, a gente consegue reivindicar aqui Mais moedas Então ó, tá reivindicado aqui E a gente vai conseguir pegar o novo Ford Mustang 2024 rapaziada E se eu não me engano rapaziada Esse carro chegou no Brasil Mês passado ou mês retrasado galera É um lançamento aí Esse novo Mustang E eu achei ele bem bonito né Ele tem uma cara de carro elétrico Mas esse Mustang não é elétrico não Beleza rapaziada E eu espero que o Mustang não se torne um carro elétrico né rapaziada Mas cara, tá muito bonito aqui Esse novo Mustang né 2024 Logo logo a gente também vai testar Vai escutar o ronco aqui desse Mustang ó Olha só essa traseira aqui mano Ele tem um design aí Em meio de carro elétrico né mano É uma parada mais futurística Eu achei bonito rapaziada Eu achei bonito E aproveitando aí que eu tinha algumas moedas ali na Google Play Store mano Eu resgatei aqui Comprei no caso mais algumas moedas E vamos tentar aqui mais uma vez né Pegar os novos carros Vamos ver aqui galera 5 giros de novo Na verdade 7 giros ó Já começamos aqui com o carro Muito provavelmente vai ser repetido aí ó Eu tenho Não sei se eu tenho Ah, daqui é o Toyota Alteza né rapaziada Mano, tem tempo que eu não vejo esse carro hein Mas eu tenho ele Eu acho que o modelo branco Esse daqui amarelo É o Alteza mesmo Esse daqui é o modelo de Drift Eu acho que eu tinha A versão dele comum Ó, conseguimos aqui uma pintura nova Dinheiro Mais dinheiro Uma nova pintura Outra nova pintura Mais pintura Ah galera Eu já tinha aquele modelo ali do Alteza De novo mesmo aqui Basicamente aí Foi somente as cores né A gente não teve sorte aqui né Pra pegar os novos carros Então vamos fazer o seguinte Se eu vim aqui em eventos né Eu consigo aqui correr Com esse novo carro aqui do anime né É claro que isso daqui É só pra gente dar uma voltinha ali Testar e tal Aqui vai ter Como a gente fazer missões aí do anime né Não sei o que vai dar de recompensa Vamos ver a loja de recompensas aqui ó Ah rapaziada Olha só São outros carros aí Dessa parceria do anime A gente teria aqui o Civic Type R aí Com a skin aí do anime Aqui a gente vai ter O MX-5 né O Miata aí Também com uma skin de anime E aqui a gente consegue né Tá trocando esses dinheiros aqui Por tickets Moedas Ou outras coisas né Vamos fazer o seguinte galera Vamos testar aqui Esse novo carro né Eu tenho como correr aqui Uma de graça Então vamos testar Bom Aqui estamos com ele mano Ele tem esse design aqui Bem futurista Rapaziada Mano Olha isso cara Ele é um carro Automático né Cara Diferente galera Deixa eu mudar a câmera aqui ó Não cara Que carro diferente rapaziada Você não tá ligado mano Olha isso Olha o visual disso Tem como eu puxar o drone aqui Eu acho que não vai ter como eu puxar o drone galera Mas mano Você já consegue ver aqui ó Que é um carro diferente E ele sai de traseira hein Deixa eu engatar Aqui Como é que liga o farol Nem tem farol Nesse daqui rapaziada Ele é um carrinho rosa né Mano E ele sai Parece até que eu tô pilotando um carro de Fórmula 1 ó Se eu acelerar demais Ele vai sair aqui de traseira Muito fácil galera Vamos tentar pilotar ele aqui de boas né Mas é um carro ó Que joga bastante a traseira hein Não é nada estável mano Olha isso Ah e uma outra coisa também né É um carro elétrico Caso aí vocês queiram ouvir o som dele Você não vai conseguir ouvir nada galera Eu tava tentando ouvir aqui Só que eu esqueci que esse daqui é um carro elétrico Mas ó Vamos tentar dar uma esticada aqui com ele Cara ele pega 150 aqui muito fácil rapaziada Olha isso ó 200 cara Muito fácil ó Acelerar ali até o final mano ó 230 Tem que frear aqui senão a gente vai direto ó Pelo menos o freio dele é bom rapaziada Cara parece realmente que eu tô pilotando aqui Um carro de Fórmula 1 elétrico mano Porque ele é potente aí Igual um carro de Fórmula 1 Ele é baixo Igual aí um carro de Fórmula 1 E também ele sai de traseira aí Se você acelerar tudo ó Se eu acelerar tudo mano Eu perco o carro mano Eu perco o controle aí Eu gostava muito né De jogar jogos de Fórmula 1 Quando eu era criança Então eu já tô ligado né Nessa manha aqui De você pilotar um carro de Fórmula 1 Que você tem que sair acelerando aos poucos né Se você pisar tudo de uma vez mano O carro aí ele vai perder o controle ó Se eu acelerar tudo de uma vez ó Já vai jogando a traseira e fica meio difícil ó Agora tem essa reta aqui Vamos ver aí o top speed dele rapaziada Mano mudar até a câmera aqui Tem essa câmera aqui meio drone e tal E tem essa daqui ó Mano 260 270 Tá subindo hein rapaziada Mano 275 Dava pra ter pegado uns 280 né Mas acabou aqui a corrida E eu até que curti esse novo carro né Ele é bem diferente Confesso pra vocês que é um carro bem diferente Eu não esperava né Que viria um carro assim pro Assoluto Race Bom e aqui a gente vai ter basicamente Esse digamos que modo carreira Aqui no jogo né Onde a gente tem algumas missões pra fazer E eu acho que eu vou conseguir usar aqui O Honda Civic Bom então vamos testar aqui o Civic né E a gente precisa pegar as bandeiras Só que eu não sei onde que tá essas bandeiras né Vamos só testar aqui o carro Será que tem como eu puxar a câmera aqui? Não vou ter como puxar a câmera aqui galera Mas vamos ver se tem interna aqui esse Civic Também não tem câmera interna mano Mas tá da hora aqui o Civic né Ele tá com a pintura aqui do lado né Ele tem uns decalcs até que interessantes né galera Mas eu ainda achei mais top né Aquele M lá Que é aquele carro que a gente testou agora há pouco Do anime Eu não sei se a pronúncia tá certa Eu não sei nem se a pronúncia do anime tá certa Mas enfim Se não tiver é só deixar aí nos comentários Bom e aqui a gente vai ter né Uma série de corridas de desafios aqui Pra gente tá fazendo E a gente vai ganhar basicamente aqueles tokens né Que eu mostrei pra vocês Que vocês podem tá trocando aí Pelo Civic Type R aí do anime Que a gente acabou de usar Ou então aí Esse Miyata Que eu achei bem mais bonito Só não sei se vai ter como a gente testar esse Miyata Ou então aqui por essas coisas né Moeda, dinheiro do jogo Ou tickets Eu vou deixar pra fazer esses desafios aqui em off né Que eu acho que vai ser melhor Até porque são muitos desafios né E eu ainda tenho que pegar a manha desse novo carro E tal Então vou deixar pra fazer em off Até porque né A gente tem 70 dias aí pra fazer esse evento Então o que não falta aí é tempo E vindo aqui em fabricantes né Eu não sei se é porque tem muito tempo que eu não jogo Ou se foi nessa atualização que mudaram aqui a loja né Agora tá diferente aqui o menu das fabricantes Inclusive essa The Rats aqui Não tinha antes hein Eu não lembro dessa fabricante aqui antes Então esse Coupon GR Sport aí Parece ser um novo carro também Não sei se veio nessa atualização Ou em alguma atualização pequena que teve anterior a essa Até porque tem muito tempo que eu não trago a Soluto Racing Aqui no canal E é um carro bem diferente né mano Um carrinho bem estranho rapaziada Eu confesso pra vocês Que é um carrinho bem diferente e bem estranho E agora basicamente todas as fabricantes Estão aqui em uma só tela né Antes você tinha que passar pro lado e tal Porque mano o ícone era maior E aqui embaixo né A gente consegue ver as classes né Se eu clicar aqui no X Que seria a classe mais top aí do jogo né A gente vai ter basicamente os carros mais potentes aqui do jogo né A gente vai ter essa carro de Fórmula 1 A gente vai ter esse Mazda aqui Mercedes A gente vai ter esse Nissan A gente vai ter essa Porsche né Uma Porsche Le Mans E esse GT1 né Aqui mano Seria aí os carros mais potentes do jogo E também né Aquele carro lá que eu acabei de mostrar pra vocês do anime Ele também é classe X Então futuramente ele deve entrar aqui Ou não né rapaziada Então eu acho que ficou bem mais organizado assim né Tipo assim Vamos fazer uma corrida classe A Aí vem geral aqui na loja na classe A E compra né O carro aí Classe A Ou então seleciona aí o carro que você já tem que seja aí Classe A Eu acho que fica bem mais interessante você Organizar o carro assim por classe também né E não só por fabricante E pra finalizar Vamos escutar um pouquinho aqui Dos novos carros que eu ganhei Que seria o Nissan 180SX Que a gente ganhou ali girando O Nissan Silvia S15 E o Toyota Supra né Que seria aí os dois carros do desenvolvedor do jogo E por último aí O novo Ford Mustang Então vamos começar aqui pelo 180SX Bom Falar pra vocês que eu curti mano Eu curti aqui esse 180 né Bem padrão aí Não tá tão aí mexido Tá mais aí pro puxado pro original né Tem até aqui um kitzinho diferente Mas eu curti aí Tá bem padrão Agora vamos pro próximo carro aí Que é aí no caso né O Nissan Silvia Do desenvolvedor do jogo mano E olha só o escape desse carro mano Ele tá com escape de titânio rapaziada Aqui eu consigo puxar a câmera Aqui ó Aqui eu consigo puxar o modo foto galera E a gente consegue né Ter uma dimensão melhor aqui do carro mano Olha só Ele tá com um kitzinho bem simples E olha só o escape aqui de titânio mano A boca azul aí e tal Ele também tá com um aerofólio bem simples E eu acho que se eu olhar de perto aqui A fibra de carbono Não sei hein galera Parece que tem um desenho aqui No capô do carro ó Mas tá bem bonito aí galera Não sei se ele fez interior Aparentemente sim ó Dá pra ver ali Vamos ver se tem câmera aqui interna Ah mano Ele colocou aqui interna Do carro dele ó Rapaziada Olha só aqui ó Que sensacional E olha só o ronco disso Rapaziada Rapaziada Ó até que eu tô conseguindo aqui Fazer um driftingzinho rapaziada Coisa que eu sou péssimo aqui no absoluto Mas falar pra vocês cara Que carro top hein Se o Silver S15 tá assim Imagina o Supra Então vamos lá pegar o Supra agora Pra gente tá testando Bom galera E aqui no Supra né Eu percebi um bug Olha só o que acontece né Quando eu ligo o farol aqui do carro mano Simplesmente o carro aqui Acende o retrovisor Acende o limpa vidro Aqui o escapamento Tá acendendo tudo Menos aqui a lanterna traseira né Menos o farol do carro mano Olha só que bugado galera Vou pegar a câmera aqui Pra mostrar pra vocês ó Olha como é que tá bugado aqui ó Acende até o farol ali Mas diversas outras partes aqui do carro né Acaba também ficando vermelho Daqui é um bug né Deve ser corrigido aí Numa próxima atualização Mas que Supra lindo hein galera Ele também tem aqui ó A interna detalhada né Infelizmente não tem como Eu botar a câmera aqui pro lado ó Mas o carro Ele tá com a interna detalhada também E vamos dar uma volta aqui com ele né Pra tá testando Ele tem 700 HP Tá bem mais forte aí do que o S15 né Vamos ver mano Se esse daqui eu vou conseguir controlar hein Bom rapaziada E pra finalizar aqui Vamos testar o novo Ford Mustang aí 2024 galera Olha só que carro lindo Esse farol aqui muito top E a lanterna traseira dele também E ele também tem o interior detalhado Deixa eu mostrar aqui pra vocês ó O volante aqui O painel né Cara tá tudo muito bem feito Ó os ponteiros aqui Tudo funcionando E vamos dar uma acelerada aqui Com esse Mustang né Vamos ver aqui Se ele dá potente hein galera E aí E aí Galera, achei muito top aqui esse novo Ford Mustang Vamos ver aqui na reta quanto que ele pega É uma reta tão grande assim, mas já passou de 200 rapaziada Mano, que carro sensacional E olha só o som aqui do V8, cara Tá incrível, hein Quase vou sair da pista aqui Mano, essa pista aqui é uma das melhores Que tem aí pra você correr, né Pra você testar carro, testar freio, mano Eu acho muito top essa pista aqui Já perdi a conta, né, de quantas vezes Já andei nessa pista, já corri aqui, ó Rapaziada, 250, hein Caramba, não tava esperando isso, galera Não tava esperando isso Tá correndo demais aqui o Mustang, hein Tem que frear bastante se a curva aqui é bem fechada Tá subindo a grama aqui, mas tudo bem, né, galera Tudo bem, não gira não, gira não, cara Gira não, Mustang Bom, e é isso, né, galera Aqui eu finalizo, né, o vídeo com essa nova atualização Infelizmente a gente não conseguiu pegar nenhum carro aí da parceria com o anime Mas a gente pegou um novo Ford Mustang aí, 2024 E a gente também conseguiu aí pegar os carros aí do desenvolvedor do jogo E também veio um 180SX ali de brinde nos giros E no mais é isso Eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa nova atualização aqui do Assoluto Racing E eu encontro vocês aí no próximo vídeo aqui do canal Tchau 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 Tchau